Fala galera do Youtube, aqui é o Fabio Fox e hoje os jogos que eu trago pra vocês, isso mesmo, são dois jogos hoje. Eu tô falando de Diana Sister e Star Wars Reforçal Lister 2, jogos que estão aí de graça na Xbox Live. Então curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas pra cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo. Primeiro a gente vai falar de Diana Sister, feito com desafio retrô da era dos jogos de plataforma, combina gráficos lindos e controles precisos, distribuído através dos seus 33 níveis do jogo. O game foi desenvolvido pela Black Forest Game para a Microsoft Windows. Falando da jogabilidade, é muito boa, um jogo bem tranquilo, de fácil jogabilidade, bonito e atraente para todas as idades. Falando um pouco da história, o resumo da história é o seguinte, são duas irmãs, onde uma, Maria, é sequestrada para o mundo dos sonhos, onde um dragão perverso, chamado Gurgle Walk, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, Gurgle Walk, mantém ela prisioneira. Daí cabe a sua irmã, Diana, que se tornou uma adolescente do tempo recentemente, entrar nesse mundo de sonhos e resgatá-la. Por que está em uma fase de transformação na sua vida, onde aprendeu como manipular os seus sonhos? Ela vai usar essa habilidade recém-desenvolvida para saltar entre os sonhos e transformar-se em uma personagem bonito e punk, a fim de lidar com o seu conflito interior e medo ao mesmo tempo em que ela procura pela sua irmã. Giana pode pegar cristais para fazer ponto e descobrir segredos no game. Os gráficos são bonitos e bem trabalhados, apesar de ter visto várias pessoas falando mal desse jogo, eu particularmente gostei muito. E quem também está de graça é o Star Wars The Force Unleashed 2. É um jogo de ação e aventura ambientado na franquia de Star Wars. Desenvolvido e distribuído pela LucasArts em 2010 para várias plataformas, o game é sequência do jogo Star Wars The Force Unleashed. A história ainda se passa entre os episódios 3 e 4, assim como foi no primeiro. Essa história se passa um ano depois dos eventos do primeiro jogo. A jogabilidade é muito boa. Um jogo de movimentos e pensamentos rápidos e de lutas incríveis com sabre de luz e armas lasers, ambientado no mundo de Star Wars, com comandos de fácil acesso. Em Star Wars The Force Unleashed, o mundo foi apresentado ao aprendiz, agora fugitivo, de Darth Vader Starkiller. O herói improvável que iria acender as chamas da rebelião em uma galáxia que tão desesperadamente precisava de um campeão. Na sequência, Starkiller retorna com todos os seus poderes da força e embarca em uma jornada para descobrir a sua própria identidade e para se reunir com o seu verdadeiro amor, Juno Eclipse. Em Star Wars The Force Unleashed 2, Starkiller é novamente o peão de Darth Vader. Mas, em vez de treinar seu protegido como assassino cruel, o Lorde das Trevas está tentando dessa vez clonar o seu antigo aprendiz em uma tentativa de criar o guerreiro de si perfeito. A perseguição começa quando Starkiller está em busca de sua amada e Darth Vader o caça. Com todos os novos poderes da força devastadores e a capacidade de empunhar dois sabres de luz de cor azul, Starkiller corta uma área através de novos inimigos mortais, através de mundos emocionantes dos filmes de Star Wars, todos em busca desesperada por respostas para o seu passado. Com gráficos bonitos bem trabalhados, como vocês podem ver aí, o jogo está muito gostoso de jogar. Daí, chega aquela hora, em vídeos de análise aqui do Fabio Fox, que eu tenho que perguntar, esses jogos valem a pena comprar? Valem a pena jogar? Na opinião aqui do Fabio Fox, vale sim a pena jogar. Quanto a comprar, está de graça aí galera, para quem tem Xbox Live em seu console é claro. Isso mesmo, está de graça, somente até o dia 15 de maio deste ano 2017. Então, se você gostou, corre lá para não perder os games. Bem galera, o Fabio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, dá aquele joinha para a gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fica com Deus, um abraço forte de coração para coração e até o próximo vídeo. Fui!